E o teu pai não me aceita em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta tua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos E tem cabal essa noite Tem cabal essa noite E tem cabal essa noite Ai, ui, vem cabal essa noite Vem, uuuh, e é o Natanzinho Nivaldo Marques Alô, Nivaldo Marques Ô, se vem, Natan Tá longe de quem? E os teus pais não me aceita em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta sua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E tem cabal essa noite Ui, ai, tem cabal essa noite O Natanzinho Tem cabal essa noite Ai, ui, tem cabal essa noite Tu vai, eu vou Tem cabal essa noite Tem cabal essa noite Nivaldo Marques Tem cabal essa noite Ui, ai, tem cabal essa noite Vem, ui, e é o Natanzinho Nivaldo Marques Nivaldo Marques Vamos embora, Natanzinho Vem, ui, enfim Vem, ui, enfim Vem, ui, vim Vem, ui, vim